Música Olá pessoal, sejam todos bem vindos ao canal Viaje com a Cris Eu sou a Cris Hoje eu estou aqui numa cidade que fica a uma hora de colônia Num castelo, numa feira de natal Misturada com o clima medieval Isso aqui está simplesmente sensacional E eu vou mostrar tudo aqui pra vocês Música Música Essa cerveja aqui, na verdade é um shopping Vou pedir um shopping É de cereja É belgo E servem o shopping ou quente Com mel e canela Ou normal, gelado Que é uma cerveja normal, na verdade E a gente pegou o normal Música Bom, lembrando que é uma feira medieval De natal, assim, né Então, bem rústica Tem peles, ali dá pra ver Tem quase um boi inteiro ali a pele Porque também na época medieval era o que se usava pra esquentar, né Que é uma região fria Então tinha também peles ali Música Olha o camelo Teve uma apresentação Krippenspiel Que é do nascimento de Jesus Como vocês podem ver Foi uma apresentação bem legal O narrador estava falando no alemão da época medieval E a apresentação foi em latim Mas como todo mundo já conhece a história de Jesus Então, né Tipo, ficou fácil de entender Foi super legal Foram três estações A gente foi andando Eu sei que tem gente aqui que fala alemão Então agora eu vou deixar vocês ouvindo bem um pouquinho da narração Do dia da apresentação Música 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 e só porque no vídeo de vocabulário de palavras natalinas eu disse que nunca tinha visto papai noel pra tirar foto com as crianças, agora eu vi pela primeira vez, ali estavam papai noel e muitas crianças conversando com ele e tirando foto a gente nunca tinha ido pra Hattin e foi a primeira vez e a gente surpreendeu como que a cidade é bonitinha então ali o clima não é só a feira de natal, mas esse centrinho ali, olha que bonitinha, são essas casinhas ali isso dá um clima super mágico, a feira lá é muito pequenininha, mas com o clima da cidade fica uma coisa muito gostosa eu filmei essas facas pra mostrar que na feira de natal não vende somente artigos natalinos, tem de tudo eu não podia deixar de mostrar a colônia pra vocês né gente, esse aí é o mercado do Alta Market, tinham dez mercados espalhados pela cidade toda vocês estão vendo o sol, não tava muito frio nesse dia, tava 12 graus, esse ano faltou o frio, faltou a neve os alemães tiveram um pouco de dificuldade em entrar no clima de natal porque estava calor, digamos assim ali no Alta Market todo ano tem uma pista de patinação no gelo, como vocês podem ver, se eu não fui patinar uma vez com a Jade, mas eu não filmei então é isso gente, espero que vocês tenham gostado, dedão pra cima e compartilha esse vídeo, um beijo